Atenção cruzeirecer da rede 6 a 1 para o top de 6 segundos E aí galera, tudo bem com vocês? Edição extraordinária aqui do 6 a 1 para falar um pouco de Lucas Silva, novo contratado pelo Cruzeiro Anunciado aí nesta terça-feira por um empréstimo de 18 meses junto ao Real Madrid Bom, a verdade é que assim, até pela história que o Lucas tem com o Cruzeiro Acho que todos nós gostamos da contratação, não tem como não gostar É um cara que marcou história, ganhou dois brasileiros, um mineiro, cria da base, cruzeirense Então é aquele tipo de jogador que a gente sempre tem um pouco mais de paciência E até um certo carinho a mais também por ver o cara, quer ver ele de volta aos melhores momentos aí Depois de dois anos conturbados na carreira Vou passando aqui alguns lances do Lucas aí, lançamentos, alguns desarmes, umas jogadas interessantes dele Mais pelo Cruzeiro, também alguns lances pelo Real Madrid mais ao final Assim cara, e é só para conscientizar mesmo a todos de que a gente deve ter cuidado com o Lucas Porque o Lucas que vem agora não é o mesmo jogador que saiu aqui no final de 2014 Com dois títulos brasileiros e praticamente consagrado É um jogador que amadureceu muito, aprendeu muita coisa Acho inclusive que pode oferecer até mais do ponto de vista técnico É um cara que aprendeu, tem mais experiência de vida, obviamente Viveu tanto na Espanha quanto na França Mas assim, até por tudo que aconteceu com ele no esporte Esse suposto problema de coração que ele teve É um cara que a gente tem que ter cuidado Porque ele deve, até ele mesmo, talvez esteja um pouco reticente ainda nessa volta Não esteja ali 100% fisicamente Porque ele não joga desde abril O último jogo dele foi dia 17 de abril ainda lá no Olympique de Marseille Então vamos ter cuidado Porque é um jogador que taticamente Eu acho que ele pode casar bem demais nesse time do Cruzeiro Inclusive na vaga do Ariel Cabral Eu acho que ele seria esse segundo rolante que tem mais chegada à frente que o Cabral Apesar do Cabral ter feito o gol no último jogo A gente sabe que ele é um cara que não chega muito bem Chega pouquíssimo ao ataque, marca poucos gols O Lucas também não é um jogador de marcar muito gol Mas ele tem muito talento, é um cara que tem um chute de fora E assim, pode oferecer muito a este time Aí só esse lance muito legal dele pelo Marseille Essa bola que ele dá de cavadinha ali No rebote, bateu aí e marca o gol Mas assim, galera Vamos dar um voto de confiança para o moleque Que ele é bom de bola Vamos ter paciência para ele voltar E se consolidar aí no meio campo do maior de Minas Beleza? Por hoje é isso Hoje é um formato bem rápido mesmo, tá? Deixa o like aí Se inscreve no canal E continua ajudando aí o 6x1 nesse crescimento Tranquilão? Vida longa ao Lucas Silva no Cruzeiro Então aquele abraço e até o próximo Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau, tchau.